O Superior Tribunal de Justiça decidiu que provedores de busca de produtos vendidos online que não realizam intermediação entre o consumidor e o vendedor não podem ser responsabilizados caso a venda não dê certo. Facilidade e preço baixo. Essas são duas promessas que tem feito muita gente comprar pela internet. O Manuel é um desses consumidores. Aceitou a sugestão de um amigo e decidiu comprar um tablet no site Barato a Jato. O problema é que ele não pesquisou se a loja era confiável e acabou caindo em um golpe. Um colega meu me mostrou pela manhã e eu pensei nisso ao longo do dia. No final do dia nós dois fizemos a compra juntos, mas a gente nunca recebeu o tablet. Depois de um mês mais ou menos a gente percebeu que tinha sido enganado. E aí cada um foi tentar recuperar o dinheiro. Primeiro com a operadora do cartão, depois com a operadora da venda, mas não teve jeito. As compras pela internet são cada vez mais comuns. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBIT, site que avalia a reputação de lojas virtuais, só no início do ano passado as vendas online movimentaram mais de 19 bilhões de reais no Brasil. Mas é bom que o consumidor tome alguns cuidados básicos para evitar transtornos, como verificar o telefone e endereço da loja e também se existem reclamações de compradores. Se o consumidor adquirir um produto por uma plataforma que oferece a estrutura virtual para vendedores, é possível responsabilizar a plataforma caso o produto apresente defeito ou o contrato seja quebrado. Mas aqueles sites de busca que só redirecionam o comprador não sofrem a mesma punição. O entendimento é da terceira turma do STJ. Esse advogado explica que por não obterem lucro com a venda, esses sites não podem ser responsabilizados. Aquele provedor de busca não negocia, não tem uma plataforma que busca negociar os produtos ali fornecidos. Ele apenas remete para uma página e aquela página, sim, que é o provedor responsável pela contratação, pela compra do produto. Depois de ter perdido quase 900 reais com o tablet que nunca chegou, compras pela internet agora só de cartões postais. Manoel é colecionador, tem mais de 14 mil exemplares e só adquire de vendedores conhecidos. E o cuidado é redobrado. Você tem que pesquisar muito a confiabilidade do site. Hoje eu só faço compra na internet em sites de redes tradicionais. Música 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 Obrigado.